Aleluia Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava um anjo E ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua pensão na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair, só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Não largava um anjo E ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua pensão na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou Lhe tocou E abençoado ele foi Ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Sobre mim Aleluia Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Aleluia Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Sobre mim Aleluia Oh, aleluia